Então, minguado, você tá preparado para essa linda história de terror? Ah, linda história de terror não, eu tenho medo. Olha bem pra esse boneco. O que que tem? Ele é o filho do Freire. Eu acho que é Freire, eu não sei falar direito. Freire, você fala daquele animatronic? Exatamente, hoje a história vai ser sobre animatronic assustador. Eu tô com medo. Tá, ó, eu vou contar pra vocês. Em 1991, dois garotos estavam em um quarto contando uma história, certo? Igual eu e você, por exemplo. E eles estavam falando sobre animatronics. E de repente, do nada, a porta abriu. Você abriu a porta? Não, eu tô distante dela. Oi, você que abriu a porta. Minguado, eu tô contando a história, você tá brincando com o negócio? Você tá achando que esse negócio é sério? Eu tô contando a história, eu não abro a porta. Eu não tô abrindo a porta. Aí a porta abriu novamente e aí eles ficaram com muito medo. Aí depois disso... Eu não vou contar a história enquanto você não parar de brincar comigo. Eu não tô brincando, a porta tá abrindo sozinha. Não tá, você tá abrindo, eu tô virado pra lá, não tô vendo. Tá bom, então conta a história virada pra cá, então. Tá, tudo bem, tudo bem. E aí, de repente, depois que a porta abriu, simplesmente apareceu um animatronic. E matou os dois garotos. Sério? Você tá com medo? Por que você tá tremendo, Minguado? Porque eu tô com medo. Não, não precisa ficar com medo. E disseram também que tinha um animatronic dentro do armário. Vai lá pra você ver. Não, eu não vou ali, não. Falaram que o filho dele, o Freire, eu não sei como é que fala direito, também começou a andar. Olha. Olha bem no olho dele, se ele começar a andar. Você viu? Minguado. Eu tô vendo uma coisa muito estranha do lado da porta. Eu vi, eu vi, eu vi. O que é aquilo? Eu acho que é o pai dele. O Freddy? Aham. Ele veio buscar ele. E também veio matar a gente. Como na história. Ah, fala sério. Sim, a gente vai ter que tentar conversar com ele. Não, eu não vou sair desse quarto, não. Vai, eu vou lá abrir a porta e vou chamar ele pra conversar com você. Não, 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 não. Freddy? Não, fecha isso. Eu vou abrir? Não, fecha. Freddy? Não, fecha. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se ele existe mesmo. Olha, minguado, não tem nada. Olha lá, isso é coisa da nossa cabeça. Olha lá, vem cá pra você ver, ó. Olha lá, ó. Não tem nada. Tá tudo escuro. Vamos falar? Freddy, eu vou contar até três. Se você vir, você existe mesmo. Se você não vir, é tudo isso. É uma mentira. Eu tô com medo. Um, Freddy, dois, Freddy, três. Freddy, tá vendo, minguado? Não existe. Vou até desligar a luz, a lanterna, ó. Tem razão. Eu vi. Minguado? Ele tava desse lado aqui. Que lado? Desse lado da porta. Ele tava aqui. Então vamos pra cá, vamos pra cá, minguado. A gente precisa sair daqui. Não, eu vou ficar aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Corre, corre. Abre. O quê? Corre. Tá, vamos, vamos, vamos. Vou ligar minha lanterna. Liga a lanterna. Só que eu ligar minha. Não olha pra trás, Hulk. Não olha. Pra, 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 pra trás. Hulk, corre. Por isso, eu tô indo, minguado. Caramba. Tá acontecendo? Me fala, me fala. Você não viu o animatronic? Ele tava atrás da gente? Sim. A gente vai ter que desligar a luz aqui. Fica a luz. Tá bom. Eu tô com medo. Não filmou passos? Eu também. Enquanto. E agora? Espera. Respiração, mãe. Olha a porta. Shhh, fala baixo. Eu tô com medo. O que? Tem que ficar calmo. Mantenha calma. Eu vou acender a luz. Não, aqui é a cozinha. Se ele vir aqui, ele vai descobrir. Eu vou acender a luz. Não. Aí, não tem ninguém. Realmente, não tem ninguém. Tô achando a gente pra ter que sair daqui. Vamos tentar pro quarto da mamãe? Quanto? Desliga, desliga, desliga. Ah! Ah! Corre! Pra onde que eu vou? Eu não sei. Tá tudo escuro. Tá, vamos passar por ele. Vamos, 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 bora, 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 bora. Ele saiu daqui, ele saiu daqui. Ele saiu? Vamos pro quarto da mamãe. Corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. Vamos contar tudo pra ela. Tá, vamos, 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 vamos. Mamãe! Mãe! Cadê a mamãe? Vamos dormir. Não, eu não vou conseguir dormir. Tem um monstro na nossa casa. Chapa, conta que isso é um sonho, sei lá. Tenta, vem logo, deita aqui e pula. Não, eu não vou conseguir. Pula na cama. Ele tá ali na porta. Eu vou dormir, eu vou dormir. Tá, você vai dormir também? Vem logo, você tá dormindo em cima de mim. Ai, sai! Ai, que droga. Não, vou dar pra você, me dá um braço. Não! Eu acho que ele foi embora. A gente pode voltar pro nosso quarto. Voltar pro nosso quarto? Pera, você reparou que tem outro animatronim que é aqui no chão? Ele matou a mamãe! Você acha? Não tenho certeza. A mamãe tava dormindo. Eu acho melhor a gente voltar pro nosso quarto e esperar a mamãe chegar. Ela não morreu. Tomara, né? Vamos pro quarto, corre. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. É um problema. Que problema? Minha luz acabou e eu não consigo andar. Aí. Vamos, 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 vamos. Aqui. Meu Deus. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Aí. Fechei. Pronto. Agora a gente vai ficar aqui. Vai esperar amanhecer. Vamos chamar a polícia e chamar a mamãe. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de você. Ele gritou. Corre, corre. Corre. Vem por aqui. Eu não tô vendo nada. Tá tudo escuro. Corre. Pra esse quarto aqui. Esse é o quarto de hóspedes. Vamos, entra na cama. Corre. Esconde aqui dentro. Tá. Depois do cobertor. Eu tô escondendo. Eu tô escondendo. Me guardo. Ele tá aqui. Eu tô vendo. Tá, vai lá embaixo. Abaixa esse braço. Ele vai ver. Tá. Ele vai embora. Tá aqui. Cala a boca. O que? Você tá rancando. Ele foi embora. Ele foi embora. Vamos, sai, sai, sai. Agora a gente tem que achar saída pra ir embora daqui logo. Sim. Pra nossa casa. Corre, vem. Ele não viu. Corre, vem pra cá. Corre. Eu não sei pra onde ir. Eu não sei pra onde ir. Eu só quero sair daqui. A gente vai sair daqui, irmão. Ele tá aqui. Ele vai me matar. Ele vai matar a gente. Não tem pra onde a gente ir, Hulk. Vamos falar com ele. Vamos pedir desculpa. Aí, fecha a porta. Rápido. Vou, vou, vou. Tá. Ah! Fecha a porta. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu vou ficar com medo. Eu preciso manter minha calma. Eu preciso manter minha calma. Eu preciso manter minha calma. Eu vou subir aqui desse armário. Eu vou subir aqui. Eu vou me esconder aqui em cima. Ah! Aí. Consegui. Eu acho que aqui em cima... Ah! Eu vou correr. Ah! Ele vai... Ele vai... Me matar. Ah! Ele vai... 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 Ele vai...